No vídeo anterior mostramos o Pestana Palace Hotel, antigo Palácio Vale-Flor do século XIX, onde já ficaram hospedados reis e rainhas. E hoje se hospedam esportistas, estrelas da música, cinema e TV, além de políticos e presidentes. Hoje você vai conhecer uma de suas várias suítes encantadoras, a suíte Vista Jardim. E hoje você vai conhecer o Pestana Palace Hotel, antigo Palácio Vale-Flor do século XIX. E hoje você vai conhecer o Pestana Palace Hotel, antigo Palácio Vale-Flor do século XIX. E hoje você vai conhecer o Pestana Palace Hotel, antigo Palácio Vale-Flor do século XIX. E hoje você vai conhecer o Pestana Palace Hotel, antigo Palácio Vale-Flor do século XIX. E hoje você vai conhecer o Pestana Palace Hotel, antigo Palácio Vale-Flor do século XIX. E hoje você vai conhecer o Pestana Palace Hotel, antigo Palácio Vale-Flor do século XIX. E hoje você vai conhecer o Pestana Palace Hotel, antigo Palácio Vale-Flor do século XIX. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto